Um pouco mais então da ferramenta degradê, então olha só, nós vimos um pouquinho, aula atrás aí, que se você pintar um degradê, tanto desse modo aqui na galeria, onde nós temos aqui os gradientes, qualquer um desses modos, né, que você escolha por aqui, enfim, ou você vem aqui na ferramenta degradê, escolhe um modo aqui linear ou radial, enfim, modifica aqui, né, tranquilo. Até vou deixar o seguinte, vou deixar radial aqui, ó, linear, dois cliques para trocar a cor, tranquilo, e aqui dois cliques para trocar a cor amarela, isso, esse aqui eu não quero, esse aqui eu não quero, clicamos e puxamos para baixo. Ok, tem mais um detalhezinho aqui, ó, que eu havia esquecido de mostrar para você, que é o seguinte, se você quiser mudar a ordem desse degradê, você aqui, ó, você clica aqui, ó, à esquerda, no gradiente tool, ou a letra G, ó, ele aparece, ele aparece essa linha aqui, tá, então você pode posicionar ela, né, digamos que quer rotacionar ela aqui, ó, coloca o mouse um pouquinho fora, você consegue rotacionar, a posição dela se dá assim, né, você espalha mais o degradê ou não, ok, ó, então você pode espalhar mais o degradê aqui, e aqui dentro, então você pode fazer a rotação, basta que você, né, posicione, ó, então você pode posicionar onde você quiser, isso aqui para qualquer objeto que você vai pintar o degradê, tá, ok? E se você pressionar a tecla Shift pressionado, se você manter, se você pressionar a tecla Shift não, né, se você manter a tecla Shift pressionado, tá, se o seu teclado não tem o Shift, lembrando que é aquela seta apontada para cima, né, tem duas, uma abaixo da tecla Caps Lock, que faz maiúsculas e minúsculas, e uma abaixo da tecla Enter, ok? Então, ó, então ele faz um ângulo um pouquinho mais reto aqui, então assim a gente consegue mexer, ó, você consegue mudar a intensidade, certo? Tanto a espalhar mais a cor ou a intensidade, né, de uma cor ou outra, que é a mesma coisa que você mexer aqui, ó, pode ver que ali em cima ele também muda, né, ó, se você perceber ele vai modificar também ali, ok? Então, assim fica legal, você consegue fazer um trabalhinho bem bacana, bem diferente, tá? Aí eu vou rotacionar, eu quero assim, na diagonal, tá? Aqui, por exemplo, pode fazer esse ângulo por aqui, ok? Ó, pode mudar por aqui, não tem nenhum problema, ó, tá? Mas eu acho que aqui tu tem mais precisão da forma que você quer, ó, tu já consegue visualizar, tu não vai lá meio, ah, que número, que ângulo, sei lá que esse ângulo vai ficar legal, não vai? Então aqui eu acho interessante, tu consegue com mais precisão espalhar, ó, já visualiza, então já deixa da forma que você quiser, ok? Muito bem. E é legal que você tem que praticar bastante, né, legal que você tem que praticar pra que fique, pra que você possa entender bem. Um outro detalhe aqui, ó, que nós temos aqui dentro, ó, nós temos aqui, ó, os tipos de pintura aqui, tá? São os padrões. Os padrões, o Corel Draw também tem, tá? Ó, decorativos, olha só, que são esses modelos aqui, ó. Esses aqui são os modelos padrões, né, olha só que legal, então tem vários modelos, ok? Olha que legal que é isso aqui. Isso aqui é muito legal. Então são os modelinhos padrões que você pode pintar, tipo imitando tecidos, né, texturas, azulejos. Então, claro, que você pode pintar isso aqui desde que você tenha aqui uma imagem vetorial, ok? Então se você não gostou, você vem aqui, pode vir por aqui direto, né, vamos pegar aqui, ó, onde nós temos os padrões, né, nós temos os padrões básicos aqui, preto e branco. Então aqui também, tu tem que mexer um pouquinho mais, ó. E aí nós temos mais modelos, como eu fechei, vou ter que vir aqui de novo, venho aqui nos padrões, tá? Decorativos, vamos ver aqui, ó, esses aqui. Olha que legal, cara, é muito legal. Ok. Legal, né? Isso aí. Eu fiquei de mostrar pra você, então, um pouquinho mais desses padrões e eu havia esquecido realmente essa parte do degradê, tá? Então é isso aí. Assim, ó, agora na próxima aula nós vamos aprender a criar um padrão. Você vai criar um padrão pra deixar aqui dentro e pintar, então, quando você quiser, ok? Então é isso aí. Peço que você pratique e veja você no nosso próximo tutorial. E aí Tchau.